Olá meu povo, olá amigos do Facebook, amigos da rede social, me chamo Alcinei, sou presidente fundador da ONG Formiguinha. Queremos dizer que o trabalho ele não para, né? Queremos dizer também que somos Bolsonaro independente de ele acabar com as ONG. Pode acabar com as ONG, Jair Bolsonaro. Que meu voto é garantido, meu voto é seu. Brasil acima de tudo. Deus, ele é nosso refúgio, nossa fortaleza. Deus, ele sustenta o nosso projeto, tá bom? Não precisamos de político, nem de política, tá bom? Um projeto nosso que, não nosso, né? Nosso que eu digo das ONGs que deram certo, que deu certo, foi o que eu quero falar hoje com você sobre isso aqui. Canudinho. O canudinho, ele, quando chega até a Baía de Guanabara, aos rios, às lagoas, ao mar, o peixe confunde ele com o alimento. E ele ingere, ele come esse canudinho que, triturado, ele demora 200 anos para se diluir. Um peixe, uma tartaruga, não dura 200 anos. Um peixe, uma tartaruga, não dura isso tudo. E o canudo dura isso tudo. Então ele fica com a sensação de saciado, que está alimentado. E, na verdade, ele está cheio de prástico dentro dele. Então, isso tem matado muitos animais, muitos animais maridos. O que eu tenho a ver com isso, Alcinei? Poxa, é o nosso meio ambiente, o ambiente que a gente vive. Pra gente começar a acabar com tudo, até a pouco não sobra nada, não é verdade? Já basta as matas, já as florestas. Isso, graças à insistência das ONGs, a insistência das pessoas que brigam pelo meio ambiente, essa luta foi vencida. Se você vê um comércio dando um canudo desse aqui de prástico para qualquer cliente, você pode denunciar que esse comércio vai pagar R$ 500,00 de multa. A multa para quem fornece canudinho de prástico é R$ 500,00. É proibido agora utilizar canudo de prástico. Tá certo? Você aí que trabalha nas orlas, com aquele escoco, cuidado, porque você vai ser notificado e depois você vai ser multado. R$ 500,00. Um canudinho desse. Tá bom? Passe a comprar canudo de papel. Algumas lojas já estão trabalhando com canudo de papel, porque estão com medo da multa. Essa luta foi vencida. Vencemos essa. Graças a Deus. Agora, eu quero te incentivar. Você, que é membro de clube, membro de igreja, membro, né, frequentador de centro espírita, espírita, né, frequentador de ambientes, onde tem muita aglomeração de pessoas, passe um favor para o meio ambiente também. Leve a sua garrafinha. Bota o seu nome assim, ó. Passe a usar essa garrafinha onde você for. Porque você vai evitar de utilizar o copo descartável. A guerra agora é contra o copo descartável. Aquele copinho. Isso. Aquele que a gente bebe água. Se você estiver no evento, no mínimo, você vai utilizar três copinhos. Três copinhos é três tartarugas que você pode estar matando. É dezenas de peixes que você vai matar durante o ano todo. Então, ó. É chique. Ó. Garrafinha. Aqui dentro dessa aqui tem água de coco. Porque eu plantei aquele coqueiro. E hoje ele me dá uma água de coco deliciosa. Mas você bota aqui a sua água. E você faz a sua caminhada. Você, né, leva para a igreja. Poxa, você vai estar economizando o copinho. Vai diminuir a despesa do local que você frequenta. E você vai estar fazendo um belo serviço para o meio ambiente. Tá ok? Essa é uma campanha que nós estamos iniciando. E nós vamos falar mais sobre isso. Tá bom? Sobre o copinho de prasco. A guerra agora é contra o copinho de prasco. O canudinho nós já vencemos. Tá bom? Agora nós vamos vencer. Não vou pedir para você dar link. Não vou pedir para você compartilhar. Eu acho isso uma tremenda besteira. Eu quero conscientizar você. Você que está assistindo. Poxa, vamos acabar com esse copinho de prasco. Vamos usar a garrafinha. Fecha comigo? Você fecha? Então, valeu. Alcineia é meu nome. E você pode me encontrar na rede social, no Facebook. Se precisar, eu forneço o meu Zap. E vamos trabalhar aí para ajudar o meio ambiente, a Flora. Ajudar crianças, adolescentes. Bolsonaro, pode acabar com as ONGs. Que você não vai conseguir acabar com o amor que nós temos no coração. Pela criança, pelo adolescente, pelo deficiente físico, pela vida, pela frauna, pela flora. Por todo mundo, por todo mundo, né? De A a Z. E dia quando que é a eleição? É 17. Na cabeça. Independentemente. Um beijo no coração.